É o Alassi de Cuiabá, o moleque é boladão Ó no avião e senta pano, o moleque é boladão Olha a jogada que ela tem, o moleque é boladão Todo mundo sabe o disso, o moleque é boladão Olha a pegada que ela tem Vai lá vingar, vai lá vingar, vai lá vingar O moleque é boladão Vai lá vingar, vai lá vingar 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 Vai lá vingar, vai lá vingar, vai lá vingar Só adianta copiar não que essa tá registrada DJ Wallace de Cuiabá lançou mais uma pedrada Oh novinha, você tá pando Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe o disso Olha a pegada que ela tem Vai na vingar Vai na vingar Vai na vingar O moleque é bolatão Vai na vingar Vai na vingar A gente tá copiando que essa tá registrada DJ Wallace de Cuiabá lançou mais uma pedrada Pedrada, 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 pedrada